Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava como quem diz Vem cá, e na frente do povo num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou E a gente se beijando e o mundo caindo Um incontormado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora com mim A gente se beijando e o mundo caindo Um incontormado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Um incontormado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Um incontormado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Um incontormado e dois doidos varridos E o mundo caindo E os convidados de queixo caindo Obrigado.